Galera, Dog Day da área pra mais um incrível vídeo aqui com o pessoal dos Smiley Critters! Ó, dessa vez do GTA, mas... Oh, desgraçado, não é corrida não, tá? É parkour o negócio, quero ver se vocês são bons. Você vai ver. É cheio de desafio. Já tá valendo. Já que é de neve imediatada! O que é isso, gente? O que é isso, Smoteia? Ninguém te odeia, não. Olha lá, já começou a loucura. Nossa, já tô... Sai de cima, ninguém me bate, ninguém me bate. Cadê vocês? Sai daqui, Bob. Não, Bob, sai. Ai, me empurra aí. O que é isso, Smoteia? A Bob caiu. Ó, tem que passar. Ai, não acendeu. Ai, querido, Rob. Ai, qual foi? Qual foi? Despegar a velocidade aqui. Sai daqui. Tem que pegar a velocidade pra passar ali. Olha, ela passou. Tô indo. Ai, foi, foi, vai. Ai, sobe, sobe. Não, não, não. Não. Já foi, onde já foi? Você é injusto, seu feio. Eu falei que precisava pegar a velocidade, ninguém me acredita. Ainda tá indo aqui. Agora eu fui, agora eu fui, agora eu fui. Sai, meu Deus. Sai, Rob. Sai, Rob. Como é que a Rob já tá aqui? Eu tinha derrubado ela. Eu segui você no posto do ódio. Cadê você? Vocês estão lá na frente, né? Derrubou ele. É claro, Doug, tem vinho logo antes que ele venha. Tô chegando. Esse aqui é difícil. Cadê ele? Ai, ele tá vindo com tudo. O maluco, ó, tomou. Não, não, não. Não. Olha o outro ali também. Meu Deus do céu. Nossa senhora, o que é isso aqui? Oh, filha da mãe. Qual foi? Foi rápido. Vai, ó, ó, ó. Oh, oh, oh. Devagar, devagar, devagar. Sai. Não adianta querer meter o louco. Empurra ela pra fora. Empurra ela pra fora. Vai, catnep. Ah, devagar aí, devagar aí. Foi a Hopi, foi a Hopi. O quê? Qual foi? Do que você tá falando? Tu ajudou o catnep lá, desgraçada. Tô passeando, eu tô passeando. A minha roda ficou presa de novo. Não, 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 joga. Ai, não, não, não. Ai, que desgraça. Tô chegando, catnep. Hopi, me ajuda. Você vai me dar um golpe depois? Eu te pago um deus. Eu te pago um deus. Tô tentando, calma que eu tenho que primeiro me ajudar pra te ajudar. Eu vou botar a câmera de frente. Bota a câmera de frente aí, Bob. Tá funcionando. Vem, vem, tu consegue, vai. Ai, já tão conseguindo lá, Bob. Não, não. Vai, vai, Hopi. Vai, Hopi. Sobe em rede. Não, não, Hopi, não. Não, 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 não. Me ajuda. Catnep. Não, vai. 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 Me disse que tu conseguiu. Me ajuda. Me ajuda. Calma, calma. A Bob morreu. A Bob morreu. Chega, Bobinho. Sobe. Me deu, Catnep. Toto, me empurra, Catnep. Hopi. Hopi, você vai me atrapalhar, hein, Hopi. Eu não acredito nisso. Eu vou ajudar, eu vou ajudar. Calma. Catnep. Calma aí, calma aí, calma aí. É a mamãe, Catnep. Calma aí. Bate nela. Não bate nela, pera lá. Vai, vai, vai. Ai, deixa eu pegar o check-point aqui também. Pronto. Vai sair devagar, tô com medo. Bora, Bob. Eu sou ruim. Você consegue, Bob. Amigos, me abandone, eu não consigo. Tá bom. Vamos indo, a Bob alcança a gente, então. Não alcanço nada. Alcança sim. Essa parte aqui, gente, é só acelerar, viu? Não confia nele, não. Freia. Ai, caiu. É só acelerar e fim. Vai. Sai daqui. Vai. Sai da frente. Vai logo. Empurra daqui a gente. Vai, vai. Estou empurrando. Vai, vai. Peguei o check-point, tá bom. Cadê a Bob? Olha a Bob lá. Bob! Bora, Bob! Não desconcentra a Bob. Tá bom. Deleira essa jossa aí. Freia, freia. Não, 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 não. Não, Bob, sou desgraçada. Cadê vocês? Eu bati nele, eu levei ele e eu fui ferro. Que maldade. Ei, 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 ei. Não, 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 não. Ah, pelo amor de Deus! Dá tempo da Bob alcançar a gente aqui. Eu tô passando. Vai, Catnap! Estou indo, vem devagar aí. Devagarzinho, devagarzinho. A Ropp vai vir igual a maluca, certeza. Ele é maluca. Eu sou maluca? Eu vou mostrar quem é maluca. Não, filha da mãe! Desgraça! O bagulho é difícil, você fica atrapalhando aí, né? Eu não tô atrapalhando, eu tô dificultando. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, você tá muito lento. Olha lá, olha lá, olha lá, me atrapalhando. Não, essa parte é difícil. Eu tô vendo a Bob lá. Mora vai, mora vai, confia. Vai, Bob, você tá preso aí, não, você tá preso aqui, relaxa. Não é possível que você tá preso aí. A gente tá preso no canto. Tem um impostor entre a gente. Então. Quê? Ah, não, qual foi, qual foi, qual foi, qual foi? Me bateram, não pode, não é possível. Ninguém bateu, não. Eu vi que deu. Vai, Hopi. Hopi, Hopi, Scott pra você. Vai lá, Hopi, Hopi, Scott pra você. Ei. Não. Por que você deu ré? Tá mal triste no meu carro enquanto eu tô aqui. Consegui, consegui. Aqui dei. Fala, Hopi. Ah, eu tô desgraçado. Ai, ai. Pessoal, eu tô presa. Ai, Bob. Eu tô pegando. Vocês já passaram? Eu tô indo, eu tô indo. Como é que você já tá indo? Eu não sei se tá falando. Ai, podia ter um check-port aqui no meio. Ai, Deus. Deus. Ajuda. Não, 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 não. Ai. Meu Deus. Ai, ai. Não, eu vou. Meu senhor. Eu vou. Ajuda a Bob. Por favor. Ajuda todo mundo. Olha a Bob lá, ó. Vai, galera. Tóis pela Bob lá. Vai, Bob. Vai, Bob. Vai, Bob. Bora, chegue. Ai, consegui, 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 consegui. Peguei, você é o líder. Você deve ajudar seus amigos. Eu vou ajudar aqui, ó. Não, 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 não. Não, não, não. Corre, corre, Doug Day. Não, 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 não. Não, você sabe o quanto isso aqui é difícil. Olha a ropa ali, ó. Olha a ropa ali, ó. Essa é a ropa e a biscoce. E a minha causa grossa. Volta, volta, volta. Eu tô vendo. A Bob conseguiu, a Bob conseguiu. A Bob conseguiu. Bora, Bob. Quer te dar? Deixa eu pegar o sec, põe de pavor. Não, deixa não. Por favor, Doug Day. Eu tô com medo. O Doug Day tá atrapalhando aqui, ó, gente. Doug Day. Vem, 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 vem. Vou deixar, vou deixar, vou deixar. Não, se bater, eu vou empurrar pra lá, pro lado. Não, 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 não. Hop, hop, hop. Não, 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 não. Volta, aí, aí, aí. Vem, 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 vem. Bora, 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 bora. Derruba a Bob, derruba a Bob. Me tirou, não, 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 não. Meu Deus, meu Deus, ela desesperou. Derruba, desespera. Olha a Bob lá, ó, ó a Bob, ó a Bob. Vamos ver como é que ela vai vir. Vem, Bob. Os últimos serão os primeiros. Ai, ai, a resíada, a resíada. Uou, 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 uou. Não, ai, vai, 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 vai. O Catnap, o que você tá fazendo aí? Eu vi auxiliar ela, eu vi auxiliar ela. Me tirou pra sair daqui. Vem devagar, vem. Ela tá vindo, galera. O que é isso aqui? Uou, 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 uou. Vem, Bob. É só acelerar, gente. Uou. Acelera. Caraca. Sai daí, sai daí, sai daí. Ah, desgraça. Qual foi? Nossa, ela passou por cima de mim. Vai, acelera com tudo. Não vale. Ah. Consegui. Como? Gente, não tem como. Como é que passa isso aqui? O que é isso? Nossa, mas não sei de como é que passa isso aí não, né? Com meio do carro. Ah, o Catnap foi aqui, ó. Ai, não, caiu. Tem que ir no meio, tem que ir no meio. Ah, lá, lá, consegui, consegui, consegui. Aqui é fácil, daqui é fácil. Ai, não é fácil não. Ai, ai, não, não. Só acelerar. Só tô acelerando. Sai da frente. Calma, calma. Tem coisa aqui na frente. Não, não. Vai, Catnap, desgraça. Calma, espera. Eu espero com vocês, amigos. Tô aqui do outro lado. Olha lá, o jogo virou, não é mesmo? Calma, vou no próximo, vou no próximo. Vai, segura o acelerador aí. Vai, 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 vai. Demorou demais, demorou demais. Deu tempo, deu tempo. Ai, 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 deu, deu, deu. Não, pode ver, seu maldito. Desculpa, eu freiei. Eu tô deixando vocês aqui, tá bom? Vou esperar, tá bom? Tá bom, pode ir. Ah, eu não vi que é a minha decida. Sai daí, Bobi. Eu achei que você ia me derrubar. Só um sustinho, pô, só um sustinho. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, vem. Vem, 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 vem. Opa, chegou no estilo. Obrigada, eu sou muito bonito. Você é brava. O que é isso aqui? A Bob caiu ali. O que ele está caindo? Gente, tem um besouro do outro lado. Ai, capotei. É um besouro capotado ali do outro lado. Ai, eu tirei ele da pista, tá tudo bem. Ele ficou igual um besouro capotado. Ai, 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 ai. Ai, não. Ai, ai, ai. Passei. Não, toquei. Eu não fiz nada. Ai, bateu. Ai, ai, ai. Tá bem. Tá bem aí, Robi? Tá muito bem. Meu Deus, isso aqui é impossível. Ai, pode cair. Bobi. Ai, 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 ai. Meu Deus, o bagulho derrapou. Gente, vocês vão deixar a Bobi ficar em primeiro e eu em segundo mesmo? Não sei de nada, não sei de nada. Cadê? Cadê vocês? Ai, 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 ai. Duas. Ai, qual foi? Tu freou e deu ré aqui, meu Deus. Eu tô, eu tô de outro lado. Quem é, querido? Você acha que eu tava te enxergando, pô? Ai, papai. O que eu te enxergando de dancer? Essa parte é difícil. Calma aí, Robi, sou desgraçada. Robi, nossa, você não me deixa chegar atrás de tudo. Nossa, você tá ferrado na minha mão. Vai, vai, bora, bora, Robi. Bora, você vai conseguir. Bora, Robi, bora, Robi. Tá no finalzinho, tá no finalzinho. Ai, ai, segura, segura. Vem, vem, vem. Ai, tô atrapalhando o Katsune. Vai da frente, sai da frente. Calma, não, não, não. Tô atrapalhando aqui. Vem, Robi. Tô chegando. Oi, Dog Day. Ai, cadê? Ah, o Katsune pegou o check-point. Eu já peguei já, vamos. Ai, ele é pau, pintada. Eu sabia que ele ia fazer sacanagem. Ah, achei que eu não ia passar, né? Sai, sai, espera, Robi. Espera, Robi. Tô atrapalhando. Ela tá amassando a roda, vai. Vai, engraçado. Não, 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 não. Ai, gato do cara. Nossa, mas que ódio desse gato. Tô chegando, gente, tô chegando. Ó, passei também. Tá tudo bem aí, Katsune? Eu também, a gente tá bem. Cadê você? Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, eu ia derrubar o cara e ele... Ai. É aqui? É aqui sim. Engraçado. Ó, peraí, por que você vai sobrar pra mim? Nossa senhora. Foi, 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 foi. Ai, consegui, 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 consegui. Vai, Robi, vai, Robi. Meu Deus. Foi, foi, foi. Não. Ai, Katsune. Não, eu passei reto. Vai, Robi. Eu tô enfreando, sei lá, vamos. Frel, tô enfreando, tô enfreando. Frel, tô enfreando, enfreando, enfreando. Boa. Ah, Katsune. O que? Eu tô vendo o setinho, você desgraçado. Gato maldito, despedido. Eu tô falando. Não, 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 não. Eu vou correr. Tem mais um desse, tem mais um desse. Não, não, eu caí fora. Eu caí fora. Não, não. Ai. Os últimos serão os primeiros, os primeiros. Tô viva. Vai, Robi. Tá. Vai, Robi. Ai, 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 ai. Não. Eu vou tocar no cardíaco. Eu vou tocar no cardíaco. Não, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu dei esse jogo. Foi você que trouxe a gente aqui. Você que tá fazendo a gente passar por essa tortura, Toguedé. Vai logo, Cunhinha. Não. Olha só, gato maluco. Ai, ah. Peguei o checkpoint. Ai, ai. Não, não. Vou mostrar vocês, amigos. Vamos matar a Bob? O que vocês acham? Robi, correu. Robi. Você confia no potencial do coração de cada um de vocês. Vou até voltar pra fordida. Eu sou a Robi Rapscate. Não, para. Caiu. Pelo amor de Deus, caiu. A Robi passou. Ai, foi mal. Ai, consegui, 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 consegui. Ah, tem outro. Tem, é difícil. Calma lá, quer te ver. Pera, 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 pera. Vai, pessoal. Força. Ai, ai, tô vivo, tô vivo. Calma, devagar. Vai, Robi. Devagar. Vai, Robi. Tô com medo. Eu tô com medo. Devagar. Vai, Robi. Vai. Calma, eu tô primeiro encaixando aqui o carro pra eu tentar. Vai, um por vez. Vou devagar, vou devagar. Vou devagar. Ai, eu passei devagar. Ai, consegui, 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 consegui. É facinho, é facinho, é facinho. Que facinho, o que é isso? A gente é facinho. Sai do meio, Robi, não. Não, Robi, eu ia conseguir. Que Robi quer? Eu não quero mais jogar isso aqui. Isso aqui é forte, não. Qual foi? Ah, eu ia passar. Eu também desisto. Eu vou embora. Eu vou para outra cidade. Bracotes. Então vamos embora. Deixa o like, galera. Peguei o checkpoint. Ai, Deus.